Portugal tem um novo máximo diário de mortes por Covid-19, 167. O número de novas infecções baixou em relação aos últimos dias, foi de 6.702 novos casos. Já em termos de internamentos, os valores foram os segundos piores de sempre. Números que chegam quando o Governo prevê endorcer as medidas de confinamento na sequência do Conselho de Ministros. A situação em vários hospitais do país é dramática. O deputado do PSD, Ricardo Batista Leite, também ele médico, relata o que viu enquanto voluntário do Hospital de Cascais. Nunca assisti a tantas mortes na minha vida profissional num tão curto espaço de tempo como no dia de ontem. É de facto demolidor ver médicos a terem que decidir, priorizar quem são os doentes que vão ter acesso à ventilação e quem não vai. determinar, no fundo, quem vive e quem morre, porque não há camas de intensivos, escassem ou vagas de internamento. Muitas vezes temos que entubar os doentes em pleno serviço de urgência. Ver os colegas exaustos, muitos a chorar, por não aguentarem mais. E o número de doentes apenas continuava a aumentar ou aumentar à medida que iam entrando no serviço. Não aguentamos este ritmo. E esta é apenas uma amostra daquilo que se está a verificar em todo o país. Uma das medidas do confinamento reforçado pode ser o fecho completo das escolas. É o que propõe, entre outras coisas, o presidente do Colégio de Medicina Intensiva da Ordem dos Médicos, Artur Paiva, que alerta para a situação desastrosa e pede um confinamento pelo menos tão rigoroso como o que se viveu na primavera do ano passado. lagi... . . .